Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser mais um Pá Responde. Tem algum tempo que eu não faço um vídeo respondendo perguntinhas de vocês, e hoje então eu vou responder algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês me fizeram lá numa caixinha no Instagram. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, eu vou para a Lomandeline Vídeo. Já deixa o like no vídeo e bora lá! Vamos começar. Casou com quantos anos? É organista? Bom, a maioria das pessoas aqui já sabem, dá um pouco da minha história, mas sempre tem gente nova chegando. Eu me casei com o Diego no final de 2020, eu tinha 18 anos, estava para completar 19. Eu sou organista de culto de jovens, eu fiz teste quando eu tinha 12 anos, toquei por toda a minha adolescência na igreja, até que eu casei. E aí parei de tocar nos cultos de jovens, porque depois que você casa não pode, e comecei a estudar a música para fazer teste para a culto oficial. Então ainda estão na luta ainda para estudar, para fazer um teste. Então eu sou organista, mas não estou tocando o momento porque ainda não posso, porque eu preciso fazer o teste primeiro. Um momento de muita felicidade durante a infância. Eu parei um pouco para pensar e quando eu era criança, todo domingo, era dia de passar o dia na casa da minha avó, brincando com as minhas primas. E a gente brincava, assim, de tudo que vocês imaginarem. A gente brincava de casinha, a gente fazia bolo, bolo de terra, nos potinhos de margarina que sobrava lá da casa da minha avó. Então a gente fazia bolo de terra. A gente tinha uma garagem lá e a gente dividia a garagem com um cabo de vassoura, sabe? Para dizer que era uma casa, a gente defendia que as folhas das plantas da minha avó eram dinheiro. Até que ela descobriu e ficou muito brava porque ela ama as plantas dela e a gente arrancava as folhas da planta e as menores valiam uma quantia menor e as maiores valiam uma quantia maior. Então é uma lembrança boa que eu tenho, assim, da infância. E deu aquela nostalgiazinha agora. Tenho vontade de fazer algum procedimento estético? Dos gerais, né, eu sou bem tranquila quanto a procedimento estético. Não tenho nenhuma... não almejo nada, assim, de lipo, rinoplastia, coisas do tipo. A única coisa que eu faria em questão de intervenção estética seria gengivoplastia. Eu não gosto muito de quando eu sorri... quando eu sorriu, não. Quando eu dou risada, essa parte aqui, minha, sobe e mostra um pouco da minha gengiva. E é algo que me incomoda, assim, então se fosse pra dizer um procedimento estético o que eu faria seria a gengivoplastia. Agora me falem nos comentários se vocês pensam também algo que gostariam de fazer algum e qual vocês fariam. Quais são suas metas do Diego pra este ano? Bom, o Diego não tá aqui pra responder, então eu vou responder só as minhas mesmo. E meta mais imediatista, assim, que passa pela minha mente agora é conseguir tirar a carteira de motorista ainda esse ano. É uma coisa que eu ainda planejo pra fazer. Se Deus quiser, em breve vai acontecer. Eu tô odiando há muito tempo já, mas vai dar certo, se Deus quiser. Com quantos anos pretende ter filhos? Essa questão de ter filhos indiretamente e às vezes diretamente é uma cobrança que se tem, né, com recém-casados. Então, desde quando eu casei, vai fazer um ano e cinco meses que a gente casou. Tem uma cobrançazinha, assim, por parte de algumas pessoas com relação a ter filhos, mas eu já falei algumas vezes aqui no canal que não é nossa vontade, não é nosso plano ter pra agora. Talvez nem pra tão cedo, assim. A gente, se for pra ser a nossa vontade, seria mais ou menos com uns cinco anos de casada. Ainda estamos em período de adaptação, né, de se adaptar um ao outro, se adaptar na rotina. Tem um ano que a gente tá casada, a gente já aprendeu muita coisa nesse ano de convivência, mas ainda tem muito a surpreender, amadurecer e também vontade. Assim, se for falar dos dois, o dia eu tenho mais vontade de ter logo. Eu não tenho tanta. Então, assim, por agora, uma resposta mais ou menos com uns cinco anos de casada é o que a gente pretende ter. Mas tudo é vontade de Deus, né, essa é a nossa vontade. Você teve críticas por namorar alguém mais velho que você? Essa é uma pergunta que eu já recebi bastante. E o que posso dizer é que quando as pessoas descobriram a nossa diferença de idade, né, depois que a gente assumiu nas redes sociais, que estávamos juntos, e as pessoas descobriram a nossa diferença de idade, algumas pessoas se chocaram, a gente só me deu alguns comentários. Porque, assim, não é porque meu marido não, mas aparentemente não parece que nós temos dez anos de diferença. Eu, quando eu conheci ele, eu dei pra ele vinte e quatro anos. Ele tinha vinte e sete pra vinte e oito quando a gente se conheceu. Então, eu não acho que ele tenha a cara de trinta anos, mas aí é a minha opinião. Algumas pessoas me dão um pouco mais, então as pessoas não acham que a gente tem dez anos de diferença. Quando descobrem, aí as pessoas ficam meio assustadas, assim. Então, o que era mais importante pra nós, né, na época, é que esse relacionamento aconteceu quando eu já era de maior, né. Um dia que ele me pediu em casamento, eu estava completando dezoito anos. Hoje eu vejo como algo muito importante. Não é a diferença de idade que importa. Por exemplo, dez anos de diferença. Eu tenho conhecidos que têm quinze, dezessete, vinte anos de diferença. O ponto, pra mim, está no fato da idade da pessoa mais nova. Se você for de maior, a diferença de idade não importa tanto. Dentro do normal. E era o nosso caso, né. Eu já tinha dezoito anos quando ele me pediu em casamento e hoje eu vejo com esses olhos. Qual a sua série favorita? A minha série favorita é... Ai, gente, eu vou ter que falar um top três, porque eu não vou escolher entre elas. Mas seria Grey's Anatomy, Friends e Diário de Vampir. Também tem outras que eu amo muito. Eu sou uma pessoa muito de séries, assim. Eu gosto muito de assistir séries, eu me dou de séries também. Sempre gostei muito de assistir séries, assisti até hoje. Eu assisto, porque eu sou a pessoa que assiste fazendo as coisas. Eu já assisti muita coisa e ainda assisto porque eu assisto fazendo as coisas. Então eu vou estar lavando a louça, eu vou estar assistindo alguma coisa. Eu vou estar limpando a casa, eu tô assistindo. Tudo que dá pra fazer, tipo, só não estudar música. Porque não dá pra estudar música assistindo alguma coisa. Mas de resto, assim, o que dá pra ser feito assistindo quando eu estou sozinha, eu estou fazendo isso. Por isso que eu termino séries muito rápido. Mas enfim, seria um dessas três. Um lugar que sonha em conhecer no Brasil. Eu acredito que eu já respondi essa também, mas é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer no país. É gramado, eu sou muito fã do frio. E eu acho gramado uma cidade muito linda. Por tudo que eu já assisti de vídeos sobre, eu gosto muito de ver. Em primeiro lugar seria gramado. Eu também tenho vontade de conhecer o Rio de Janeiro, os lençóis maranhenses. Então tem vários lugares lindos no país que eu gostaria de conhecer. Mas no gramado eu acredito que seria o primeiro lugar, assim, que eu teria vontade de ir. Pense em fazer alguma viagem para fora do país? Óbvio que a gente pensa. Como nós a gente ia, todo dia é um canto diferente. Mas tudo é da vontade de Deus, né? Como é a sua relação com a família do Diego? Bom, eu não conheci tanta gente ainda do lado da família do Diego. Ainda tem muita gente pra eu conhecer, porque o pessoal é mais espalhado. Tem muita gente em Minas Gerais, tem mais pessoas também em São Paulo. Mas os que eu já conheci, eu me dei muito bem com todo mundo. As primas do Diego ganharam o meu coração de primeira, assim, quando a gente se conheceu. Nos dias que elas vieram para o casamento da gente, elas foram madrinhas. Porque eu fui para o casamento de uma delas também em São Paulo. Então, todo mundo que eu conheci até hoje, a gente se deu muito bem. Fui muito bem acolhida por todo mundo. Então, nossa relação é muito boa. Como você se vê daqui a 10 anos? Essa pergunta eu já recebi algumas vezes. E é bem difícil, assim, falar, né? Porque a gente se planeja, mas não se planeja ainda. Para longos tempos, né? Então, assim, se eu fosse parar hoje, nossa, para pensar, assim, talvez já ter algum filho. Ter crescido no meu meio de trabalho. Ter alcançado já a casa própria. Coisas assim, é bem difícil falar hoje, sabe? Porque a nossa vida muda no piscar de olhos, né? Você vem morar em Garinhões ainda esse ano? Bom, o nosso contrato de aluguel está para terminar no final desse mês de maio, que nós estamos. E nós estamos para tomar uma decisão. Eu não tenho como dizer a vocês agora se a gente vai voltar ou se a gente vai permanecer aqui por mais um ano. Porque a gente está conversando bastante sobre isso. Mas não se preocupem que assim que a gente tiver uma decisão eu conto para vocês. Mas só para falar pela minha vontade. Minha vontade é, com certeza, voltar ainda esse ano. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A gente está conversando bastante quando a gente decidir. Eu conto para vocês, né? Não se preocupem. Bom, gente. No geral foi isso. As perguntas mais diferentes, interessantes que eu mais recebi foram essas. E se vocês ficaram com alguma dúvida e querem fazer mais alguma pergunta, deixem nos comentários que eu respondo vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram ou no palomandarlinevívio. Para saber se vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem perguntas. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus